Um, dois, três! Fechou! Vamos pedir uma entrada para uma bicha aqui. Conversei com os meninos. Que bom! Só era o blog nesse ano. Vai lá! Mas vamos entrar a brincar aí. Quando a gente entra em um aqui, eu vou ter ali o que você já faz. E a gente canta junto. E aí, você está apaixonado na relação, não diga isso. Não tem coisa igual, viu gente? Estava na Rua do Salvador, um inesplicável. Eu nunca tinha vindo e eu falo mais, tô falando pra mim. Vem que vem agora! Quem vem não faz de morrer. Vem, ó. Eu venho aprender! Eu! Eu vou te ver, 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 E te abençoe a minha vida E te abençoe a minha vida E te abençoe a minha vida Seja um bom coração em português Lida, linda, formato de pergola São muito lindas nessa música É assim, ó É legal É legal É legal É legal É legal É legal O meu nosso papadá Maravilha sou em você É sininho Te abençoe a sua What it faz sofrer É habilidade Com o seu amor É legal É legal É sem vez É legal É para a espada O meu nosso papadá É um amigo E te abençoe a minha vida De que a minha vida E te abençoe a minha vida É legal Que eu te abençoe a minha vida Somente, go for, go for Even if you can't, I'm sure there's no need to go I say all the time, I'm sure there's no need to go There's no need to go, I'm sure there's no need to go If you can't, I'm sure there's no need to go I'm yours, so please don't give in, I'm sure there's no need to go Em nosso corpo imagino ver sem você Vê se vazio afunda e me faz sofrer Vem alguém que trava tanto do seu amor Este dia que eu vou, a vida que eu travação Traz-me a salta do coração Que trabalha no meu amor Que trabalha no meu amor Eu vou, a vida que eu vou, a vida que eu vou I say all the time, I'm sure there's no need to go I'm still crying, I'm hard to turn The Fusion is a vision, the beating to go Uncle give in, I'm sure there's no need to go I'm sure there ain't no need to go There's no need to go No more in the world I think so, mother, I got you But I won't be such a No more, no more in the world I'm sure there's no peace to come I'm sure there's no peace to come Like your love